Música Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré e mais uma oportunidade de poder estar com você, meu irmão, minha irmã nesse programa que é próprio de Dom Alberto, que fala para o seu povo nesse momento em que ele está em viagem, então sempre ele me dá essa oportunidade de poder estar aqui com você, desde já quero agradecê-lo sempre pelo convite que ele faz e mais ainda também a alegria de poder saber de inúmeras pessoas que de qualquer forma também sempre estão em comunhão, sempre estão em contato conosco, vendo tanto Dom Alberto quando também nós estamos aqui, a recepção da parte dos temas que Dom Alberto e também nós tratamos nesse programa, um programa de fundamental importância para poder de fato conversar com o povo de Deus Todas as vezes em que Dom Alberto me pede para poder gravar, eu sempre pergunto o que ele gostaria de poder esplanar, de poder apresentar para todo o povo de Deus e ele me fez algumas sugestões, dentre elas então, de poder falar sobre o sínodo extraordinário da família que irá acontecer, irá ser celebrado no Vaticano no próximo mês de outubro esse sínodo que é de fundamental importância do ponto de vista pastoral porque ele falará diretamente sobre a família vocês devem ter acompanhado já várias notícias desde quando o Papa Francisco convocou em 2013 este sínodo e sobretudo quando ele anunciou a temática sobre a família ele quis dividir em duas etapas a preparação para este sínodo ele enviou um documento por meio da Secretaria do Sínodo no qual então esse documento com perguntas específicas eram enviadas às conferências episcopais no mundo todo para que as conferências episcopais pudessem mandar as suas realidades pastorais sobre a família, as respostas então eram reunidas enviadas novamente ao Vaticano e a partir daí cria-se um documento que é chamado Instrumento Laboris esse documento nós não encontramos à venda porque é um documento específico de trabalho para o sínodo mas todos nós temos acesso, é só entrar no site do Vaticano e lá então você irá encontrar este documento que é disponível em seis línguas, dentre as quais então o português somente desta forma nós temos acesso então ao documento que é justamente chamado Instrumento Laboris do latim instrumento de trabalho que é a conclusão e a reunião de todas as impressões a partir das perguntas específicas para que se possa então partir realmente de um trabalho concreto o sínodo aconteceu na sua primeira parte ano passado e lá então na verdade foi centralizado um pouco sobre os testemunhos e os desafios que se encontram na vida da família hoje dos sacramentos e agora neste próximo mês de outubro que é a segunda parte do sínodo dos bispos então se realmente considerará tudo aquilo que são as conclusões, os desafios e as soluções encontradas para muitas situações que hoje envolvem a vida da família este documento portanto Instrumento Laboris que é de fundamental importância e até importante você que nos acompanha nesse momento porque você irá muitas vezes escutar nos meios de comunicação infelizmente de uma forma deturpada até algumas tendências, algumas coisas até que se coloca na boca do Papa Francisco geralmente ele não falou ou tirando do contexto e a partir daí então realmente tirando a força ou na verdade aquilo que é o significado do que ele quis dizer é um sínodo realmente muito empenhativo do qual ele pede para que nós possamos acompanhar agora no final de setembro nós iremos fazer uma vigília que o Papa Francisco convocou em todo o mundo para rezar pelos trabalhos do sínodo e nesses programas então que nós iremos realizar nós iremos falar sobre o que o documento Instrumento Laboris ou seja, quais são as conclusões que o mundo, ou seja que as conferências episcopais a contribuição das pastorais familiares ou seja, das realidades pastorais que trabalham com a família contribuíram para que se possa discutir ali na Assembleia do Sínodo Extraordinário dos Bispos que acontecerá agora no mês de outubro o documento então, meus irmãos e irmãs ele se divide sempre como todo esquema de qualquer documento Vaticano quando vai tratar de um assunto específico teológico ou pastoral ele começa com uma fundamentação bíblica então ele fala no primeiro momento ou seja, sobre o designio de Deus sobre o matrimônio e família então o tema do sínodo é família tudo aquilo que envolve portanto a família nesse caso então nós iremos ver na primeira parte do documento toda uma fundamentação bíblica em relação à família o documento fala da família à luz da Sagrada Escritura o que a Sagrada Escritura fala sobre a Bíblia depois a família nos documentos da igreja infelizmente a causa da brevidade dos programas que nós teremos iremos escolher apenas aquilo que de fato pode suscitar curiosidades no decorrer da celebração do sínodo e que muitas vezes até quem sabe são desafios que você que está em casa nos assistindo possa estar vivendo também e dessa forma poder entender a igreja está realmente tendo uma atenção pastoral e particular sobre essa realidade que quem sabe há muitos anos eu vivo e que agora nós teremos um percurso discutido um percurso feito para se poder chegar a possíveis soluções no que dizem respeito então a vida da família o documento portanto fala essa primeira parte no segundo capítulo sobre o conhecimento da Bíblia sobre a família o acolhimento diversificado do ensinamento da igreja necessidade de sacerdotes e ministros preparados para lidar com essas realidades pastorais em relação a família e promover o melhor conhecimento do magistério aqui já no segundo capítulo depois que se fala da família na Sagrada Escritura e depois da família no magistério da igreja nos documentos da igreja agora o documento no segundo capítulo falará um pouco sobre quais são as necessidades que a própria igreja tem dentro das suas comunidades paróquias e dioceses para que o trabalho com a família ele possa ser mais eficaz se fala então do conhecimento da Bíblia sobre a família o conhecimento dos documentos do magistério a necessidade de sacerdotes e ministros preparados o acolhimento diversificado do ensinamento da igreja alguns motivos da dificuldade de recepção dessas duas realidades ou seja hoje muitas vezes até você toma conclusões que não são exatas e não são verdadeiras em relação à doutrina da igreja sobre a família e você pode até mesmo nós podemos concluir muitas vezes a igreja com uma imagem verdadeiramente tipo moralista ou tipo redutora de liberdade e assim por diante muitas vezes são essas bandeiras que nós encontramos quando a igreja se pronuncia sobre uma determinada questão da qual então ela tem todo um fundamento para se chegar então até a essa realidade daí então o documento vai falar de alguns motivos de dificuldade da recepção dessa parte ou seja do magistério da própria sagrada escritura sobre a família e ele conclui o segundo capítulo falando da promoção de um melhor conhecimento do magistério ou seja antes de tudo para poder se falar sobre família na igreja ou como a igreja entende a família é necessário conhecer a sagrada escritura porque toda e qualquer toda e qualquer coisa ou seja situação que nós vivemos na igreja é tudo toda fundamentada na sagrada escritura toda e qualquer ideia que nós temos em relação a família está fundamentado na sagrada escritura e na tradição da igreja no terceiro capítulo se fala sobre uma coisa que já de fato suscita uma certa discussão que é justamente o evangelho da família e a lei natural o que significa essa lei natural ou seja nós sabemos que pela lei natural existe homem e mulher nós sabemos como acontece a procriação nós sabemos como essas questões relacionadas a família são pertencentes a uma ordem natural já estabelecida que nós conhecemos então hoje como falar então dessa lei natural e da imagem da família todos nós sabemos da grande dificuldade de interpretação que se tem hoje já do conceito família que tenta fugir daquilo que é a própria lei natural ou a ordem natural que nós já conhecemos desde muito tempo então como a igreja ela pode afrontar também como desafio sempre lembrando que não é aquele trabalho da igreja de perseguir ou então de poder até mesmo não dar uma atenção pastoral a todos aqueles que pensam de uma forma pelo contrário a igreja apenas ela confirma aquilo que ao longo da tradição ela vai nos falando ela vai nos orientando sempre fundamentados na Sagrada Escritura e na tradição da igreja por isso que o documento fala justamente sobre essas duas realidades como entender a família na Sagrada Escritura como entender a família na tradição da igreja e a partir daí depois nós vamos falar no quarto capítulo da primeira parte do documento sobre a família e a vocação da pessoa em Jesus Cristo ou seja qual é a vocação da família qual é a missão da família cristã hoje para a igreja e também para a sociedade então o documento oferecerá alguns parágrafos nos falando então sobre essa realidade da família e da vocação da pessoa realmente em Cristo nós iremos comentar algumas partes então do documento infelizmente nós não poderemos comentá-lo todo mas aquilo que de fato pode nos ajudar e até mesmo ajudar você que está em casa e ajudar outras pessoas também a poder entender essa realidade tão bonita da família nós voltaremos logo mais com o programa conversa com o meu povo nós voltamos com o programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré comentando sobre o texto de instrumento o texto da Sagrada do Vaticano é o texto preparado pela Secretaria do Sínodo dos Bispos para ajudar nos trabalhos do próximo Sínodo Extraordinário dos Bispos que acontecerá no próprio Vaticano e que tem como tema a família nós falávamos na primeira parte do programa sobre os capítulos que são relacionados a primeira parte do documento que nos fala sobre a família vista na Sagrada Escritura na tradição da Igreja depois nós vimos aquilo que são os desafios de entendimento sobre a família fundamentado sempre na Sagrada Escritura fundamentado sempre na tradição da Igreja depois vimos como entender a família e a ordem natural ou seja a lei natural homem e mulher esse dado antropológico assim chamado onde nós entendemos o que é o homem e a mulher depois nós passamos falando um pouco sobre a questão da vocação a vocação da própria família em relação a pessoa de Jesus Cristo na segunda parte do documento nós estamos nós iremos comentar um pouco e o próprio documento nos fala já das questões pastorais que muitas vezes quem sabe até nós estamos bem bem familiares ou dentro dessa realidade a segunda parte do documento então fala da pastoral da família face aos novos desafios então o que o documento nos fala sobre esses desafios ou seja antes de tudo a responsabilidade dos pastores do capítulo 1 e os dons carismáticos na pastoral familiar ou seja como nós padres os bispos e os diáconos e as pessoas responsáveis das comunidades devem ter atenção no que diz respeito ao trabalho da pastoral familiar a partir daí então antes de tudo como se deve dar essa preparação para o matrimônio o que entender sobre piedade popular e espiritualidade familiar o apoio à espiritualidade familiar e o testemunho da beleza da família então nessa primeira no primeiro capítulo do documento nos fala um pouco então sobre a relação daquilo que é a família na piedade popular na dimensão da espiritualidade para que dessa forma então nós possamos testemunhar a beleza da família no segundo capítulo então nós iremos ver nós iremos acompanhando o documento aquilo que diz respeito aos desafios pastorais da família aqui está poderíamos assim dizer o centro das discussões até mesmo daqueles que não muito presentes na vida da igreja mas que estão atentos porque são os próprios desafios que hoje realmente nós nos deparamos no dia a dia nós por exemplo como padres os bispos os diáconos e o povo de Deus de uma forma geral nós vivemos esses desafios realmente no que diz respeito a figura da família o que o documento fala então como desafios dos quais então vieram como contribuição do mundo inteiro onde tudo a crise da fé e a vida familiar nós estamos hoje passando por uma crise de fé e o que significa isso significa que hoje cada vez mais se está perdendo o fundamento da fé em toda e qualquer realidade que nós vivamos como homens e mulheres religiosos religiosos ou que acreditamos em Deus e assim por diante claro não é um dado que nós devemos nos assustar até o ponto de dizer mas e agora quer dizer cada vez mais pode piorar e assim por diante é um dado é um dado que existe nós não podemos negar que hoje infelizmente nós atravessamos como desafio pastoral em nossa vida aquilo que nós chamamos então a crise de fé como entender essa crise de fé e a vida familiar depois nós iremos acompanhando o próprio documento quando se fala de situações críticas internas à família ou seja você agora nós olhamos agora para a nossa família e o que o documento nos fala primeiro as dificuldades de relação e comunicação dentro da família segundo a fragmentação e a desagregação terceiro a violência e o abuso quarto dependências meios de comunicação média e social e networks ou seja como hoje os meios de comunicação social as redes sociais também influenciam na vida interna da família depois o documento falará de pressões externas à família se falou no primeiro momento das desafios internos da família ou seja a comunicação o diálogo depois a fragmentação desagregação violência e abuso e os meios de comunicação dentro da família agora quais são as realidades externas à família às pressões que assim o documento ele se expressa a incidência do trabalho sobre a família seja o fenômeno migratório e a família pobreza e luta pela subsistência consumismo e individualismo contra testemunhos da igreja então são algumas pressões externas que nós encontramos relacionadas então à família e algumas situações particulares que a igreja também nos apresenta a partir da conclusão então do sínodo que o sínodo irá afrontar agora no mês de outubro o peso das expectativas sociais sobre o indivíduo o impacto das guerras a disparidade de culto e outras situações críticas então vejam o que que se considerou como desafios que devem hoje serem discutidos e possamos como igreja dar uma resposta esses são os resultados das contribuições que o mundo inteiro deu em relação aquilo que a própria secretaria do sínodo dos bispos enviou como perguntas e das quais então se possa dizer no capítulo 3 se falará então sobre as situações pastorais difíceis relacionadas então à vida da família uma das coisas que hoje então são aquelas que também nós acompanhamos é uma realidade muito presente hoje por exemplo as convivências o que se entende como convivências as uniões de fato separados divorciados e divorciados recasados os filhos e quantos permanecem sozinhos as mães solteiras situação de irregularidade canônica sobre o acesso aos sacramentos outros pedidos ou seja sobre separados os divorciados o que entender a simplificação das causas matrimoniais a atenção às situações difíceis não praticantes e não crentes que pedem o matrimônio então vejam que fotografia o sínodo nos dá como ponto de partida para uma reflexão como desafios que hoje nós devemos afrontar na igreja e na segunda parte então o documento conclui falando sobre as uniões entre pessoas do mesmo sexo então aqui é também uma discussão que hoje o Papa Francisco já retomou em algumas coletivas de imprensa dadas nas suas viagens apostólicas onde ele já respondeu até de uma forma direta algumas questões mas é claro não é simplesmente o fato de poder responder de uma forma direta é necessário toda uma uma reflexão que ele mesmo é consciente disso e por isso chamou o sínodo para poder discutir sobre isso então o sínodo irá afrontar também hoje essa realidade da união de pessoas do mesmo sexo e assim por diante falará do reconhecimento civil avaliação das igrejas particulares algumas indicações pastorais e a transmissão da fé às crianças e uniões de pessoas do mesmo sexo então hoje também como igreja afrontar esse desafio como acompanhamento pastoral realmente na terceira parte o documento então ele fala sobre a abertura à vida e a responsabilidade educativa em relação à família seja no primeiro capítulo ele falará sobre os desafios pastorais acerca da abertura à vida o que significa portanto essa abertura à vida ou seja a própria questão de como hoje receber a vida que nasce o planejamento familiar e assim por diante no segundo capítulo falará sobre a igreja e a família diante do desafio educativo como a família hoje pode educar o desafio educativo e a família hoje a transmissão da fé e iniciação cristã algumas dificuldades específicas relacionadas também ao aspecto educativo da família a educação cristã em situações familiares difíceis ou seja uma visão geral da situação os pedidos que foram dirigidos à igreja e que o sínodo também irá considerar as respostas das igrejas particulares o que cada igreja em cada realidade diocese no Brasil e no mundo responde já situações específicas que se encontram tempos e modos da iniciação cristã das crianças algumas dificuldades específicas e algumas indicações pastorais e a partir daí então o documento ele conclui então falando sobre todos esses aspectos relacionados ao que nós vimos aqui assim meus irmãos e irmãs nós vimos antes de tudo que o documento ele de fato é já o percurso daquilo que será discutido no sínodo da família vocês percebem portanto que se tentou se tentou falar realmente tudo aquilo que hoje se vive no desafio familiar nós iremos comentar alguns deles nós iremos comentar alguns deles como eu disse para vocês na primeira parte então se fala mais sobre o aspecto da família na sagrada escritura o aspecto da família na tradição da igreja depois nessa primeira parte nós iremos falar um pouco sobre o evangelho e a lei natural o discurso da lei natural que é um discurso que realmente merece um pouco de atenção nesse ponto de vista porque é também um grande desafio pastoral o entendimento e até mesmo também a forma pela qual se deve afrontar como igreja essa discussão sobre a lei natural o nexo então entre o evangelho da família qual é a problemática hoje e assim por diante depois nós iremos comentar um pouco sobre aquilo que são o que poderíamos dizer os desafios pastorais na família quais são os desafios pastorais das quais hoje nós devemos realmente nos relacionar e entender para que dessa forma tenhamos uma resposta às nossas famílias e se conclui então com as situações pastorais difíceis que se encontram na família e as possíveis respostas que justamente no sino dos bispos se dirá se discutirá e se chegará então a uma conclusão dessa forma então meus irmãos e irmãs nesse primeiro programa nós falamos sobre uma introdução geral daquilo que é o documento o instrumento laboris assim chamado instrumento de trabalho que é o ponto de partida para os trabalhos do sínodo então quem nos acompanha você que está nos acompanhando agora você já terá uma boa preparação com certeza para poder acompanhar as discussões e com certeza as conclusões iluminadas pelo Espírito Santo para podermos chegar a soluções que hoje nós precisamos devido aos grandes desafios que vivemos hoje como família o Senhor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poliroso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém